Renan dos Santos Moraes, de 23 anos, trabalhava como auxiliar de serviços gerais na prefeitura de Edeia, cidade a 120 quilômetros de Goiânia. Ele foi preso minutos depois de matar a atual companheira e deixar a ex-namorada gravemente ferida. A primeira vítima, Luana Meirelles, de 28 anos. Era mãe de três crianças de 8, 10 e 11 anos, mas atualmente morava apenas com Renan em uma kitnet. A gente está em frente aqui ao local onde ficam três kitnets. Em uma dessas kitnets morava a Luana e o Renan. De acordo com as informações da polícia, eles tinham um relacionamento de pelo menos dois anos e tudo teria sido motivado para a questão de desconfiança da Luana com o Renan. Ela teria recebido mensagens da ex-namorada do Renan e dizendo que eles estavam se encontrando mais uma vez. E por isso ela decidiu tirar satisfações. E durante essas confusões foi o momento em que o Renan decidiu assassinar a companheira com golpes de uma espada, de acordo com as informações da polícia. Essa vítima foi encontrada pelos vizinhos no quintal aqui, nessa área comum que tem, nas kitnets aqui desse local onde eles viviam há dois anos. A gente percebe, inclusive, aqui ainda tem manchas de sangue aqui na região. O ML esteve aqui no local. O corpo foi recolhido, levado pelas autoridades policiais também. No caso do ML, as autoridades policiais, a polícia militar, na verdade, aqui da cidade. Eles isolaram a rua Rui Barbosa para que houvesse esse trabalho da perícia. Nós tentamos, inclusive, falar com os outros moradores que vivem aqui nas kitnets, mas nós não fomos atendidos. A cidade a gente percebe que as pessoas estão ainda com medo, tentando entender o que aconteceu. Foi ruim demais, né? Muito ruim. A Renan ainda acredita, né, que o pai dele, até liguei para o pai dele agora de noite, ela está chorando o pai dele. Triste mais que o pai dele é muito trabalhador, né? A segunda vítima é Ana Júlia Ribeiro Fernandes, de 22 anos. Segundo a polícia, ela teve um namoro rápido com o Renan, de apenas dois meses, que acabou há pelo menos cinco anos. Depois de sair do Jardim Eldorado, o Renan veio aqui direto para o centro de Edeia, na Avenida Dom Pedro II, um local movimentado com muitos comércios, pessoas que passam aqui durante todo o dia e à noite também. E veio direto aqui essa loja de utilidades, papelarias, enfim, porque era aqui em que a Ana Júlia trabalhava como atendente. A gente consegue perceber pelas imagens de câmera de segurança que ele chega numa rapidez, mesmo de bicicleta, já desce com a sua espada e lá dentro, Em frente a outra funcionária e também até mesmo uma cliente, ele comete a tentativa de feminicídio. O circuito de segurança gravou o ataque. Duas e quinze da tarde, ele chega de bicicleta e com uma espada na mão e vai direto em um dos corredores da loja. Por outro ângulo, é possível ver que, além de Ana Júlia, uma funcionária e uma cliente estavam na loja. Elas correm com medo. Enquanto isso, Renan ataca a ex. Com vários ferimentos na região dos braços, mãos, costas e cabeça, a jovem foi levada para o Hospital Municipal de Ideia. O estado de saúde era considerado grave. Precisou ser entubada e trazida pela ambulância do SAMU até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Laje de Siqueira, na região noroeste de Goiânia. Na última atualização, o estado de saúde da jovem ainda é considerado grave e respira com a ajuda de aparelhos. Os próximos passos, a gente tem 10 dias para poder finalizar o inquérito policial. A gente já tem elementos de informação de autoria robustos no inquérito que apontam que foi ele realmente quem cometeu esses dois crimes bárbaros. A gente tem imagens de câmeras de segurança, a gente tem até a confissão dele falando o que praticou. Mas agora a gente vai procurar, por mais testemunhas que possam ter visualizado a ação, principalmente lá no estabelecimento comercial, onde a segunda vítima estava, que a gente vai ouvir essas testemunhas para deixar o procedimento mais robusto. Renan está no presídio de Edeia. Ele deve responder pelos crimes de feminicídio consumado e tentativa de feminicídio. O corpo de Luana Meireles foi levado para o IML de Morrinhos. As duas vítimas não tinham nenhum tipo de ocorrência, nenhum tipo de registro contra o autor. Elas nunca procuraram delegacia registrando alguma ameaça, alguma lesão contra esse sujeito. E a gente não tinha nenhuma medida protetiva nem nada contra elas. Então a gente até alerta as mulheres que às vezes elas passam por algum tipo de situação e deixam de procurar delegacia. Então assim, se tem o mínimo sinal de violência, procura delegacia.